Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Adilson, sou terapeuta, proprietário do espaço terapêutico Haywata, que é esse espaço maravilhoso que me acolhe e promove muitas felicidades na minha vida. Aqui eu atendo as pessoas, aqui eu promovo cursos presenciais, gravo as aulas e eu venho aqui hoje compartilhar com vocês mais um curso maravilhoso, 100% online, que é o curso de aromaterapia aplicada ao equilíbrio do sagrado masculino. Então não precisa ter gênero definido para fazer este curso, é isso que eu quero dizer, porque a energia do sagrado feminino e do sagrado masculino nos constitui e é aqui que eu quero desbloquear tudo, tudo que te impede de concretizar essa energia do sagrado masculino saudavelmente, tá certo? Como eu disse, é um curso 100% online, você pode assistir o horário que você quiser, no ritmo que você quiser, tá certo? Mas é um cunho mais de ordem vivencial. Então, à medida que você fizer a sua matrícula, eu envio para você uma amostra dos olhos essenciais que nós vamos estudar, esse curso é um curso breve, nós vamos estudar seis olhos essenciais e a partir dele você vai acessar as suas memórias, os seus processos e ele mesmo vai promover essas mudanças informacionais ao seu redor. Então, para isso, eu cunhei este curso em três pilares, aromaterapia, sagrado masculino e xamanismo. Não dá para falar de sagrado masculino sem falar de xamanismo, tá certo? Então, fica aqui o meu convite para você participar desta vivência. Vou deixar aqui o link da plataforma para você acessar mais informações sobre este curso, tá certo? E o meu WhatsApp e e-mail para você me mandar mensagens das tuas dúvidas, tá bom? Então, gratidão imensa, excelente dia para você, fique na paz e na luz. Arrometa que aze, eu vejo você. Gratidão.